Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Enzo Dutra Presotto, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores Mirins, quem nos acompanha pela TV Legislativa, pela internet, ao público aqui presente, a todos um bom dia. Iniciarei falando do meu bairro. A origem da palavra Fidelis se deve, segundo alguns moradores, ao rio existente na região. Os primeiros moradores diziam um dialeto em alemão, a seguinte frase, Fluss gett ganz Fidel, que quer dizer, este rio corre mensalmente. A palavra Fidel, em português, passou a ser pronunciada Fidelis. Situação semelhante ocorreu com o morro da laguna, onde existia uma erva daninha, a camarita, que os primeiros moradores chamavam de lacuna. Daí surgindo a palavra laguna. O primeiro morador a adquirir terras no Fidelis foi William Lanker, em 1867. O bairro apresentava uma extensão de 0,5 km², até o ano de 1995, quando foi sacionada a Lei Complementar nº 88, de 8 de junho de 1995, que ampliou o perímetro urbano de Blumenau, passando a possuir uma área de 11,3 km². O bairro apresenta áreas relativantes planas. Após o aumento do perímetro urbano, viabilizou-se a implantação de indústrias e outras atividades econômicas, loteamentos residenciais e etc. O loteamento Coab I foi criado em 1986, ficando conhecido como Vila Jonas Neves. O loteamento Coab II, no ano de 1994. Para atender esta comunidade, foi implantada a Escola Básica Jonas Rosário Neves, uma unidade pré-escolar e uma creche pré-escolar. Na rua Professor Herman Lange, situa-se a Escola Reunida Municipal Rodolfo Hollenweger. Hoje a escola é básica. Um centro social e uma unidade avançada de saúde. Embora o bairro apresente potencial para a atividade agrícola, desenvolveu-se com mais tenacidade a atividade de cerâmica, com produção de telhas e tijolos. Hoje em dia, não existe mais. A Igreja da Comunidade Evangélica foi inaugurada em 1951. Agora vou falar um pouco sobre a visita que a Câmara Mirim fez. Visitamos, no dia 29 de junho, a BRK da Fortaleza. Vimos como acontece o processo para que a água do esgoto volte para o rio. E vimos que 99% é líquido, urina e etc. E apenas 1% é sólido. Fezes. Tivemos conhecimento de que muitas pessoas jogam lixo no esgoto, gerando 12 toneladas de lixo encontrado no esgoto. Quando chega na BRK, muitas vezes as pessoas acabam jogando lixo na privada e podem entupir o esgoto e, com isso, voltar para a sua privada. O que pode... Desculpa. Como já aconteceu com muitas em algumas casas, e as pessoas ficarem sem condições de usá-la. Lugar de lixo é no lixo. Gostaria que eu te vejo mostrar essas imagens. E obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.